Olá, e o programa Cidade Mais de hoje começa diretamente da cozinha da loja Mesa Detalhe aqui de Dourado. Tudo porque nossa notável de hoje é uma chefe de cozinha que vai preparar um prato especial para nós. Hum, vou me dar bem hoje, hein? Mas antes, vamos aos destaques do programa de hoje. Nos quadros com especialistas trazemos todas as novidades sobre harmonização facial, saúde e performance, manipulação de medicamentos, saúde bucal e mercado imobiliário. E hoje estreamos um novo quadro com o Cicred. Nossa notável é a chefe Ara Lambers, uma doradense que levou as delícias do MS para a Califórnia. Fique com a gente! Programa Cidade Mais. Oferecimento, Corpal. Inovação e credibilidade em tudo o que faz. E Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran. Se tem uma profissão que vem se destacando no mercado de trabalho, é o de chefe de cozinha. O sucesso é tanto que até as emissoras de TV têm investido em reality shows com candidatos a melhor chefe e melhor prato. E hoje, o programa Cidade Mais tem a honra de ter uma notável que é uma chefe. Meus amigos, com vocês, a chefe doradense que conquistou a América, Yara Lambers. Oi, tudo bem? Oi! Yara, muito obrigada por nos receber. Obrigada a vocês pelo convite. E nós estamos muito curiosos para saber a sua história. Conta aí pra nós como que você foi parar na América, como que você se formou em gastronomia. Bom, eu comecei aqui no estado. Eu fazia faculdade de jornalismo em São Paulo, na verdade. E eu tinha essa rotina entre a faculdade e o trabalho. E mesmo assim, chegava em casa e ainda cozinhava todos os dias. Então, meu namorado, na época e agora meu marido, me sugeriu e disse, bom, por que você não faz um curso só pra você aprimorar suas técnicas em casa e se você gostar, você pode trabalhar com isso. E desde o primeiro dia de aula, eu me apaixonei completamente e nunca mais parei. Então, o ano que vem eu vou fazer 10 anos de carreira já. Você chegou a se formar em jornalismo, então? Eu terminei jornalismo em São Paulo e vim pra Campo Grande e fiz no Senac em Campo Grande o curso de cozinheiro. E como foi o desenrolado da sua carreira? Você começou aqui no nosso estado? Comecei em Campo Grande. Antes mesmo de terminar o curso, eu já comecei a trabalhar em cozinhas. E aí eu fui convidada pra ir pra Bonito, chefiar a cozinha da casa do João. Nossa, você trabalhou na casa do João. Trabalhei lá. Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. É uma família mesmo pra mim. E em Bonito, eu senti a necessidade de aprender a falar inglês. Porque eu precisava explicar os meus pratos pras pessoas, pros turistas, pelo menos em inglês. Então, eu tive essa ideia, junto com o meu marido, de ir pros Estados Unidos pra aprender a língua e também pra trabalhar com peixes do mar. Porque em Bonito, a gente trabalha com os peixes do rio, né? Então, eu fui com esse intuito. Lá, eu trabalhei nesse restaurante de peixes e frutos do mar e ostros também maravilhosos. Na parte da comida da cozinha salgada. Só que o restaurante tem uma padaria, que é dentro do restaurante e funciona 24 horas. E a padaria, ela faz todos os pães, todas as sobremesas. E eu fui, aos poucos, entrando na padaria. Porque é uma área também muito interessante, a área de confeitaria. No fim, acabei ficando somente na padaria e virei a chefe da padaria lá. E é por isso que eu venho ao Brasil todo ano e trago alguma coisa dos Estados Unidos pra cá. Que é o que a gente tá fazendo hoje aqui. Yara, então você foi pra lá pra fazer a culinária brasileira, foi isso? Então, eu fui pra lá pra aprender mais sobre peixes e frutos do mar, na verdade. Mas, como boa brasileira, sempre a gente inclui um pouquinho do nosso Brasil e dos nossos ingredientes do lado de lá também. Yara, como você mostrou a nossa culinária brasileira aos americanos? Olha, um bom exemplo é que eu participei de um concurso há dois anos que tinha várias fases e era entre 300 chefes americanos. E eu cheguei à semifinal desse concurso com um prato totalmente inspiração brasileira. Que era um camarão frito no azeite de dendê com farofa de alho e um molho de castanha do Pará. E eles amaram e por isso eu cheguei até os seis semifinalistas. Foi muito legal. Você recebe muitos pedidos pra preparar pratos brasileiros lá? Sim, com certeza. As pessoas são super curiosas, principalmente por essa notoriedade que os chefes brasileiros têm lá fora. Como o Alex Atala, por exemplo, que mostra os ingredientes da Amazônia. Tantas coisas que nem nós brasileiros conhecemos. Então, eu vejo que os americanos gostam muito disso e eles procuram saber e querem que a gente faça comida brasileira mesmo. Olá, hoje nós vamos falar sobre cooperativa de crédito e investimentos. E quem é que não se interessa quando o assunto é dinheiro? Pra falar sobre isso, nós vamos conversar com o presidente do Cicredi Centro-Sul, Sadi Mazieiro. Sadi, seja muito bem-vindo. E vamos começar explicando pra quem tá em casa qual é o diferencial aí entre investir em um banco e uma cooperativa de crédito. São vários os diferenciais, né? Mas, em termos de produtos e serviços, tanto as cooperativas de crédito quanto os bancos possuem basicamente os mesmos produtos. Seguros, consórcios, os cartões de crédito de todas as bandeiras. E os investimentos também. Só que uma cooperativa de crédito, você, no momento que você se associa, você se torna dono. Brincando, podemos dizer que você se torna o banqueiro, o dono do banco, né? Então, isso muda muito. Muda no atendimento, no relacionamento e muda bastante na participação dos resultados. Sadi, e além da questão financeira, o Cicredi também tem uma participação social muito intensa na comunidade. Recentemente, por exemplo, o Cicredi fez um investimento milionário pro Hospital do Amor aqui em Dourados. Conta pra gente como isso foi possível. Um dos princípios do cooperativismo, né? Cooperativa é uma sociedade de pessoas para pessoas, né? É o foco nas pessoas e no desenvolvimento da região onde elas habitam, né? Então, em assembleia, já há três anos atrás, se decidiu-se que do resultado das sobras da cooperativa, eu sempre falo, é uma doação coletiva, foi tirado 1% para o fundo social. Esse fundo social é administrado por... Nós estamos em 26 municípios aqui no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Então, ele é devolvido à sociedade para se utilizar nas entidades que mais precisam por decisão das pessoas daquela cidade. E esse ano inovamos, esse ano aprovamos também com os associados mais 1% desse resultado. Do trabalho dos mais de 80 mil associados nossos, vai cada um dar 1% da sua sobra. É um pouco de cada um, mas quando a gente soma o pouco de muitos, vai passar de 1 milhão de reais, que vai ser doado especificamente para o Hospital de Amor aqui da região. É materializado num veículo que vai rodar a nossa área de atuação, fazendo os exames de câncer de mama e papa-nicolau. É uma ação que com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente, vai salvar muitas vidas. Sadi, para a gente encerrar, você gostaria de deixar um recado para os nossos telespectadores? Com certeza. Muitos, muitos que estão nos assistindo são nossos associados, já conhecem a Secretos Centro Sul e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu quero deixar o convite, né? Conversem, quem não é associado ainda, nos visite nas nossas agências ou conversem com quem é associado e venha trabalhar com a gente para aumentarmos mais essa nossa participação, tanto econômica quanto social, na nossa região. Muito obrigado. Olá pessoal, nos últimos programas nós falamos sobre a harmonização orofacial e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante, que é a harmonia do nosso sorriso, porque nada adianta nós estarmos com a face harmônica, com a pele bem tratada, com o rosto em dia, se o nosso sorriso não estiver em dia. Não é raro que pessoas nos procuram diariamente para preencher um bigode chinês ou fazer uma volumização, uma escultura labial com algumas questões dentárias por fazer, como implantes dentários, falta de dente, precisando de implantes dentários, ou os dentes às vezes muito amarelados, necessitando de um clareamento, restaurações por fazer. Então nós não podemos esquecer que a harmonia do nosso rosto tem que começar de dentro da boca para fora da boca. E hoje eu estou com um paciente muito especial aqui para mim, o meu esposo, que recentemente nós colocamos as lentes de contato dele. O que você gostou dessas lentes de contato? Bom, hoje eu estou falando como paciente, não como profissional. Hoje eu estou falando como paciente. Na minha visão como profissional, a gente sempre tem algumas dúvidas em relação ao paciente. O que ele está sentindo, o que foi feito em relação ao desconforto, alguma coisa. Mas eu como paciente, eu estou super satisfeito, é super tranquilo o tratamento. Claro que eu tratei muito bem, né gente? Tem essa vantagem também, né amor? E o tratamento é bem simples, são duas visitas, acho que duas, né? Três, né? Três visitas. A gente, ao consultório, é bem rápido, as sessões. Sim. Na escolha dos dentes, eu não queria ter uns dentes muito claros, muito brancos. Porque tem essa opção, a gente pode escolher, a gente pode... A gente tem algumas, falando como profissional de novo, né? A gente tem algumas características que a gente pode colher do paciente, como até a anamnese, a cor da pele, dos olhos. Pra gente ter uma cor de dente mais favorável, né? E eu quis uma cor bem discreta, como se eu tivesse feito um clareamento mesmo. Eu tinha um pouco de bruxismo, que é aquele desgaste dos dentes, que diminui a quantidade, o tamanho do dente. Então, conseguimos restabelecer o tamanho do dente, a cor. Eu fiquei bem satisfeito com a cor do meu dente. Então, eu te convido a olhar, correr lá na frente do espelho e dar uma checadinha, como está o seu sorriso. Ver se precisa de algumas correções, ainda dá tempo pro final do ano de você ficar com o seu rosto harmônico, com o seu sorriso bonito. Afinal de contas, um sorriso pode abrir ou pode fechar portas. Ótimo dia e que vocês... espero que vocês tenham gostado. E nós convidamos e esperamos vocês aqui pra conhecer o Instituto Maringá e a nossa equipe. Agora, eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já pensou o que vai fazer daqui a algum tempo? Estudar é sempre a maior e melhor possibilidade de garantir conquistas. Com 43 anos em Dourados, a Unigrã é a melhor instituição a oferecer ensino superior no Mato Grosso do Sul, levando isso para o Brasil e o mundo. São mais de 70 mil metros quadrados de área construída, para oferecer laboratórios, tecnologias, inovação e professores qualificados que preparam os acadêmicos para o mercado de trabalho. A Unigrã está presente em mais de 150 cidades no Brasil e em 13 países no exterior, ofertando cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, com aulas 100% pela internet. E para quem não tem tempo de ir nas aulas todos os dias, mas acredita que o contato com o professor é fundamental, também possui o ensino semipresencial, em que o aluno vai ao polo, tem o material impresso e aulas via internet. Estude com quem oferece qualidade. Seja o melhor, seja o Unigrã. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor, seja o Unigrã. Fala, mestre! Então, dando continuidade ao programa anterior sobre suplementação, nós vamos falar sobre essa outra suplementação, que é a creatina. Estamos aqui novamente com a doutora Amanda Guimarães, que vai dar maiores informações sobre a creatina. Quem precisa usar? Para que serve? Por quanto tempo, doutora, a gente pode usar? Então, Ratore, quando nós falamos da creatina, um dos suplementos muito consumidos, muito indicados pelos médicos, nutricionistas, quando que o paciente chega ou o cliente chega e pergunta quando que eu preciso tomar a creatina? Ele é muito utilizado e muito consumido para quem está com uma deficiência de massa muscular. Às vezes, durante a análise, o paciente precisa de um ganho de massa muscular, até por saúde mesmo. A gente sabe que hoje a maioria da população, quando a gente olha o paciente, que ele está em um perfil clínico muito legal, quando a gente faz a análise, às vezes é mais gordura, menos massa muscular, então é indicado para o ganho de massa muscular. Atletas de alta performance, praticantes de atividade física, que também não precisa ser de alta performance, mas querem um rendimento ali, uma qualidade durante o treino, até por mais força e pelo ganho também de massa muscular que a creatina pode oferecer. Então, pessoal, a creatina também não é um anabolizante, ela não é bomba, digamos assim. Ela é um suplemento para que você tenha uma melhora da sua performance e existe a indicação adequada para cada caso, como o Dr. Amanda explicou. Existe um mito também da retenção hídrica pela creatina, mas a creatina retém líquido intramuscular, ou seja, uma retenção benéfica. Não é aquela retenção da pessoa obesa, da pessoa que tem pressão alta, diabetes, que fica no meio intracelular. Dr. Amanda, então assim, como você faz a indicação da creatina para quem precisa mesmo? Então, através da avaliação, controle de massa muscular e gordura corporal, o paciente tendo a necessidade, e até quando ele procura uma performance, a gente começa a introdução da creatina. A gente sabe que hoje a indicação, quando a gente olha a embalagem, é 3 gramas, mas hoje a gente consegue passar um pouquinho a mais, dependendo de como está o estado fisiológico do paciente. Muitos procuram, Ratore, querendo uma alta performance. Então, a gente sabe como você acabou de falar, ela traz água para dentro do músculo, mas essa água é com energia. Então, a gente consegue desempenhar uma atividade com melhor qualidade, talvez levantando um pouco mais de carga, aumentando repetição, é onde vem a construção de massa muscular. Então, através da avaliação que eu faço com o paciente, eu consigo falar qual a dosagem e qual o horário. geralmente eu gosto de passar no pós-treino, associado ali a um whey protein ou uma outra suplementação. Então, ficamos aqui com mais essa maravilhosa suplementação, para quem realmente precisa, tá bom, pessoal? Até a próxima e fiquem com Deus! Quem não tem boas recordações de dias de verão ao ar livre? E é sobre o ar livre que eu quero falar. Que as nossas crianças possam brincar tranquilamente ao ar livre, sem se preocupar com os danos que o sol pode causar. Pensando nisso, eu desenvolvi um filtro solar extremamente fácil de ser utilizado. É só passar nas mãos, rosto, corpo, aonde você quiser. Esse filtro solar tem fator de proteção 50 e fator de proteção UVA, que são os raios mais danosos, máxima. Então, é proteção garantida. Ele possui boa espalhabilidade, toque sequinho, é ultra-resistente à água e, para mim, a melhor parte, não faz meleca na mão das mamães. Então, ele pode ser utilizado a cada duas, três horas e é aplicado sempre que necessário. Para completar o combo proteção solar, nós temos as camisetinhas da UVLINE, que possuem fotoproteção na malha do tecido. Não tem mais do que se preocupar. E, ainda assim, se o sol queimar e for o vilão, a pele ficar ardendo, vermelha, calma. Esse produto, eu falo que ele é item fundamental de todas as malas de viagem, pois ele vale para a família inteira. É um hidratante com função calmante, regeneradora da pele, que protege, dá uma sensação agradável de frescor e realmente trata. Ele é um medicamento para a pele queimada do sol. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Depois desses produtos, pode falar à vontade. Vem verão! Então, na próxima semana, eu trago mais produtos inovadores para vocês. Talvez seja exatamente o que você esteja precisando. Até mais! Olá! Começa agora mais uma edição do quadro Cidade Mais Mercado Imobiliário. E hoje nós iremos falar sobre a praticidade do consumo de vários itens de lazer em um só lugar, o condomínio fechado. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje o Rui Júnior, que é empresário do setor imobiliário. Rui, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Bom, e hoje muito se fala em Spa Resort, mas conta para a gente o que seria exatamente esse conceito. Olá! É um prazer estar aqui abordando esse assunto, que é apaixonante, que é o mercado imobiliário. É um conceito que a gente trouxe do clube, o antigo clube que a gente tinha lá na nossa infância, que tinha um convívio social com vários lugares, espaços, para a gente estar usufruindo desse convívio junto com a família e os amigos. E o cliente que se apaixona por esse produto, quais espaços ele vai encontrar dentro do condomínio? É, o que nós temos feito é pesquisa diante do público consumidor. Nós percebemos que hoje, quando se fala de qualidade de vida, a gente precisa de estrutura que possa praticar determinados tipos de esportes, quadra de tênis, quadra esportiva, quadra de futebol, basquete. E também temos espaço onde podem estar as crianças brincando, que tem os parques, os aquáticos, os temáticos, os parques comuns, aqueles que podem estar com toda a segurança, a mãe, o pai, estar junto com eles. E depois o que está muito, assim, tem crescido muito no pedido, quando a gente, na exigência do consumidor, quando a gente faz as pesquisas, chama o spa, que é tudo aquilo que é relacionado com a água, né? Então você tem a sauna, tem a piscina aquecida, tem o lugar para relaxamento. Depois esse dia a dia estressante, talvez, que a pessoa tem, o cliente tem, ele quer chegar no lugar e ter até aquela tranquilidade. É uma vida muito mais prática e é uma realidade muito atraente disso, eu não tenho dúvida. Mas, Rui, o que a gente quer saber? Aqui em Dourados nós já encontramos este tipo de empreendimento com essa tendência spa-resort? Nós temos esse tipo de empreendimento e hoje a gente tem parceria com empresas incorporadoras que, diante dessa necessidade do público, do que há de mais moderno a nível de Brasil, até mesmo nível de mundo, nós conseguimos trazer para Dourados. Portanto, é verdade que hoje estamos entregando próximo, em data próxima, o Bourbon Premium Resort, que deve estar liberado para construção agora em dezembro, das casas. E toda essa estrutura de lazer que foi mencionada, com spa, será entregue agora no começo do ano de 2020. Rui, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom falar sobre Morar Bem, não é mesmo? Nós ficamos hoje por aqui, mas na semana que vem falaremos sobre um tema que interessa a muita gente quando o assunto é moradia, o financiamento. Eu espero por você. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020 Seja melhor, seja Onigran Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco pesado, mas é importante falar sobre isso. Nós acabamos de passar pelo mês de outubro, que se falou muito de prevenção de câncer e eu quero falar um pouco com você sobre câncer de boca. Segundo dados do INC, Instituto Nacional do Câncer, em 2018, foram 14.700 casos registrados de câncer de boca no Brasil. O câncer de boca pode levar ao óbito, por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse assunto. Nós sabemos que as principais causas de câncer de boca são o tabagismo, o etilismo, que é o consumo diário de bebida alcoólica e o uso de próteses removíveis, causando traumas bucais. Tudo se inicia com algumas feridinhas, às vezes até imperceptíveis, feridinhas vermelhas ou brancas. Geralmente elas não doem e por isso elas passam batido. Mas, se você não perceber ou se o seu dentista não diagnosticar, elas podem se tornar uma lesão maior e podem sim se diferenciar num câncer bucal e lhe trazer sérios problemas. Por isso, é importantíssimo que você faça a prevenção do câncer de boca. E ela começa em casa, de uma forma muito simples. Em frente ao espelho, numa área bem iluminada, observe seus lábios, observe a mucosa, observe a língua, céu da boca. Veja se tem algo que lhe pareça estranho, veja se tem alguma feridinha, veja se tem algo que você não tinha reparado antes. Se houver, procure um dentista, faça um exame odontológico, para que você seja aconselhado, para que você seja examinado de uma forma mais aprofundada. Essa lesãozinha pode não significar nada, mas também pode significar o início de um câncer de boca. E o câncer de boca, assim como vários outros, se for tratado no início, tem cura e o tratamento é tranquilo. Por isso, vai a dica que, principalmente você que é fumante, você que usa uma ponte móvel, uma dentadura, ou você que tem o hábito de bebida alcoólica diária, ou que passou dos 40 anos, faça o exame preventivo de câncer bucal e visite seu dentista a cada seis meses. Essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço e a gente se vê no próximo programa. E, Yara, qual o tipo de culinária que te define? Olha, eu trabalho com alta gastronomia lá nos Estados Unidos, mas o que me define pessoalmente é aquela comida caseira, aquela comida de vó, que é servida com fartura. Eu amo um ensopado, então eu sou muito fã de moqueca, mas eu também não resisto a um guisado de mandioca que a gente tem aqui no nosso estado. Então eu acho que isso me definiria. Uma comida que acalenta o coração mesmo, que te faz lembrar da infância, que te faz ter um sentimento bom. Eu acho que eu sou mais definida nesse ramo. E fala aí para nós os seus planos para o futuro agora. Você pretende ficar nos Estados Unidos, voltar para o Brasil? O que você pensa? Eu pretendo continuar fazendo essa troca, de sempre vir trazer coisas novas e levar também do Brasil para lá. Para o ano que vem, que vou fazer dez anos de carreira como cozinheira, eu quero escrever um livro contando essa minha história. Por eu já ter morado em vários lugares diferentes e agora morar fora do Brasil, eu queria reunir todos esses chefes que eu trabalhei e que tenham essa ligação até hoje para escreverem receitas que têm a ver comigo e com eles e contar essa minha história em um livro. Então esse é o meu plano para o ano que vem. Enquanto for lançar o livro aqui em Dourados, chama a gente. Com certeza, com certeza. Estão todos convidados. Vamos ao pingue-pong notável? Vamos. Olha, todos os nossos notáveis passam por esse pingue-pong. Eu vou te falar uma palavra e você me responde com a primeira que vier à sua cabeça. Pode ser? Aham. Vamos lá. Yara, cozinhar em uma palavra. Amor. Três ingredientes indispensáveis para você na cozinha. Mandioca, vou generalizar porque pode ser farinha, pode ser ela ao natural também. Manteiga. Manteiga, não tem nada que você coloque uma manteiga que não fique gostoso. E alho. Eu sou apaixonada por alho. Alho, alho poró, alho negro, todas as vertentes, mas acho que com essas três coisas não tem como você fazer um prato ruim. Família. Família é tudo na nossa vida, né? É inspiração, é apoio. Eu, graças a Deus, tenho um apoio incondicional da minha família para todas as minhas decisões e todas as minhas aventuras e loucuras na cozinha. Um chefe que te inspira na cozinha. Olha, eu vou falar meu amigo e conterrâneo, o chefe Paulo Machado, que é de Campo Grande. E ele é embaixador da culinária sul-matogrossense no mundo. E ele é uma inspiração enorme para mim, porque eu também, assim como ele, tenho muito orgulho de ser daqui e um sonho de cozinhar quatro mãos com ele também. Fica a dica aí, Paulo, hein? Me convida. Primeiro prato que você tem memória? Arroz. A minha avó me ensinou a fazer arroz, assim, eu não sei nem quantos anos eu tinha, mas eu imagino que uns quatro ou cinco anos de idade. É, um sonho ainda ser realizado. Até o meu próprio restaurante, com as minhas receitas sul-matogrossenses. Lá fora ou aqui no Brasil? Os dois. Os dois? Os dois. Tem algum lugar do mundo onde você gostaria de cozinhar? Eu gostaria de ir para o Japão. Eu acho que a culinária japonesa é maravilhosa, a cultura japonesa também é riquíssima, então seria uma experiência, assim, totalmente diferente, em outra língua, outra cultura. Ia ser bem enriquecedor para mim. Dourado, Zé? Casa. É o meu lar. É isso mesmo. Um lema de vida? Nunca desista dos seus sonhos. É clichê, mas é real, assim. Eu consegui chegar até onde cheguei e tenho sonhos ainda maiores e eu não vou desistir até conseguir realizá-los. Com essa entrevista literalmente deliciosa, a gente encerra o programa Cidade Mais de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e espero vocês na próxima semana. Mas antes, a gente não pode terminar sem provar essa delícia, né, Yara? É verdade, é verdade. Vamos lá? Hum, hoje eu me dei bem. Delícia. Tchau. Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Corpal. Inovação e credibilidade em tudo o que faz. E Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran.